E o cenário deixado pelos bandidos foi de destruição após o ataque a um carro de uma transportadora de valores ontem na rodovia Carlos Tonani em Barrinha. Todo o dinheiro foi levado. O ataque aconteceu por volta das 10h30 da manhã no trecho da rodovia Carlos Tonani que liga Barrinha a Jaboticabau. É mais um ataque ao carro de uma empresa de transporte de valores nas rodovias da região. E dessa vez a imagem impressiona. Na descrição do policial que atendeu a ocorrência, mais se parece um cenário de guerra. Com certeza, né? Parece coisa de guerra, né? A gente olha a situação que ficou esse veículo, a explosão, o tamanho dessa explosão. Muita movimentação que envolveu o trabalho da polícia civil e militar. Na ação, os criminosos estavam em dois carros e tinham visão privilegiada do trecho plano da rodovia. Um primeiro tiro de fuzil atingiu o motor do veículo para reduzir a velocidade e facilitar a abordagem. Os quatro agentes da transportadora de valores foram obrigados a sair e se esconderam às margens da pista no momento da explosão. O carro forte foi totalmente destruído e as peças arremessadas para longe. Essa munição, tanto do fuzil 762 quanto do .50, são calibres restritos, né? Não são munições quase de ser localizadas. A quantidade de dinheiro levada pelos bandidos ainda não foi informada. Foi necessário também a atuação do corpo de bombeiros para conter o fogo que se espalhou para o canteiro central da rodovia. A polícia fez bloqueios em busca da quadrilha com apoio de helicóptero Águia, mas até o momento ninguém havia sido preso. Para a investigação, a hipótese do envolvimento de criminosos experientes que já atuaram em outros ataques não é descartada. Precisamos das investigações, mas pode ser que sim pelo modo que ocorreu a ação. Thaís Mantone de Barrinha para o Jornal da Clube. Em nota, a empresa confirma que foi vítima de ações da ação de criminosos e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Disse ainda que a protege e cumpre rigorosamente a legislação vigente do setor e tem como política não comentar os valores transportados. E um dos possíveis carros usados no ataque ao carro forte foi encontrado próximo a um pesqueiro em Barrinha. Diversas munições de calibre .50 foram localizadas dentro do veículo que estava totalmente destruído. As imagens foram cedidas pelo jornal Cidades Online. Na tentativa de capturar os criminosos, a polícia rodoviária chegou a montar um cerco por toda a região, mas ninguém foi preso. E agora, ao vivo, a Thaís Mantone traz mais informações sobre essa ação dos criminosos. Thaís? André, para repercutir esse assunto, eu converso agora com o especialista em segurança Marcelo Módulo. Como que a gente pode evitar que os carros da transportadora de valores sejam alvo dos bandidos? Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, André. Thaís, existem alguns processos internos que podem ser desenvolvidos pelas transportadoras que podem evitar esse tipo de ataque. O sigilo de informação é um dos mais importantes. Quanto mais essa informação das rotas e das carros que são levadas sejam sigilosas, dificulta mais ainda o processo de ataque dos assaltantes. Também como a mudança de rotina, tanto interna quanto interna dos operadores. E até a possibilidade de não enviar só uma guarnição, ou até duas guarnições, dificultando a escolha de qual guarnição que seria atacada pelos assaltantes. Os ataques estão acontecendo em larga escala. Os agentes estão expostos demais a esses riscos? Sim. Primeiro, pelo poderio armamentício que as quadrilhas têm utilizado. E segundo, também o fato que os assaltos são realizados de forma surpresa com os agentes de segurança. Isso nos torna mais dificultoso para que eles tenham uma pronta reação a esse tipo de ataque. É de se acreditar que os criminosos passam a ter informações privilegiadas para executar esses crimes? É muito provável, devido ao fato que as situações dos ataques, mais ou menos, têm um sentido de padrão. E, na maioria das vezes, ela é planejada. E, devido a esse fato, sem a informação precisa do local onde a guarnição de transporte estaria se passando, eles não teriam a possibilidade de realizar esse tipo de assalto. E o que pode ser justificado para o poder de fogo tão alto que os criminosos estão tendo acesso ultimamente? Sim. Muito provável devido à falta de controle das nossas fronteiras, que adentram esse tipo de armamento para dentro do nosso território nacional. E, devido à grande e larga fronteira que nós temos, isso dificulta também o controle desse tipo de armas que entram no nosso país. E, apesar de ser relacionado a empresas particulares, as consequências dos ataques envolvem também toda a sociedade e o poder público na figura da polícia. Há algum tipo de trabalho preventivo que pode ser realizado pela polícia, por exemplo? Sim. Deve-se lembrar que a polícia militar tem um setor de estratégia da informação, que pode estar, através dos seus equipamentos, realizando buscas nas informações para ter uma antecipação desse tipo de ataque, junto também com a polícia civil, que a partir do momento que esses ataques são ocorridos, elas podem trabalhar no campo para a busca dessa quadrilha, na busca dessa quadrilha para evitar esse tipo de assalto. Como a gente viu anteriormente, a polícia militar teria ou não capacidade de enfrentar um ataque desse? Sim. A polícia militar é muito bem preparada com as suas estratégias e métodos. O que falta a ela, realmente, é uma forma de combater esse tipo de crime. Mas deve-se lembrar sempre que, a partir do momento que esse crime já está em execução, dificulta muito a intervenção da polícia militar, devido ao fato de ele ser muito bem planejado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, André Costa. Até já, Thaís. Tchau.